Eu vou falar senhorita que tá na pista Essa música é pra você que sabe bem curtir a vida Rebola mesmo, dança e brinca Todo mundo olhando, essa garota é muito linda Mas coitado dele, coitado de mim O que que eu vou fazer pra isso não ter fim? É normal, já é natural E até que é bem legal Olhando essa garota eu começo a passar mal Minha namorada é a minha fama Queria que soubesse que alguém é que te ama Eu vou tomar um drink pra ficar no brilho Eu olho essa mulher, meu irmão delira Com sua beleza, sua simpatia Seu corpo perfeito, feito, feito Namoraria com ela, andava na linha direito Por isso muitos pensam antes de chegar Ela é muito gata, com certeza vai vetar Mas não é por aí, não é bem assim Se tiver ideia boa, ganha até um sim Ganha até um sim Ganha até um sim Toda sua iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar É uma guerra de garoto que mexe com a gente Toda sua iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar Mirante do lepão, umas seis da manhã Eu me declaro por você Menina, sou seu fã Fã de carteirinha assinada Jogo tudo pro alto Agora tudo ou nada Tá bom, já sei Não sou o que você queria Me dá só uma chance Tudo tem melhoria Vida de solteiro, esqueça Eu já falei pra você Eu mudo minha cabeça Você toda atraente Pensa até em coisas sérias Vida de preço, eu tô tirando férias Vou avisando logo Que eu não sou nenhum nerd E é por isso mesmo Que a chocota se perde Já te falei uma vez Vou falar novamente Se eu tiver com você Eu mudo minha mente Verão, praia, namorada do lado Isso mesmo que eu tinha planejado Nós dois somos anjos de uma só asa Agora vem garota Me beijo, me abraça É uma dessas garotas que mexe com a gente Toda só iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar É uma dessas garotas que mexe com a gente Toda só iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar Bondi, bo-bondi, 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 bo-bondi da estronda Estonda 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 Obrigado.